Os idosos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que integram os Centros de Convivência de Idosos, tiveram uma noite especial, na Avenida Beira Rio, com a realização da Festa das Mães para as Assistidas. O momento foi de confraternização e também de diversão. A gente fica alegre, fica satisfeito com tudo que eles fazem para nós. É muito bom. É muito importante, é gratificante, agradeço a Deus por Ele estar dando esses espaços para nós. É um momento que todos nós da assistência devemos agradecer a Deus. É um momento de fé, de muita gratidão, porque nos está proporcionando esse evento, porque passamos um momento difícil, dois anos. Então estamos aqui para celebrar com todos os nossos idosos da assistência social. Esse trabalho nosso é muito gratificante. Esse dia de hoje é em homenagem a essas mães, essas mães idosas que frequentam o CCI. Então essa foi a forma de homenageá-los aqui com esse pôr do sol maravilhoso aqui na Beira Rio. Todos os CCI reunidos com as idosas para prestigiar esse momento ímpar na vida delas em homenagem às mães. Atualmente a cidade de Caxias conta com sete centros de convivência de idosos, onde são ofertadas ações recreativas de socialização, oficinas, gincanas, danças, dentre outras formas de convivência sadia e agradável, buscando tornar a terceira idade uma vivência mais significativa. E a gente resolveu fazer esse evento, que é um evento comemorativo ao dia das mães, e trazer eles para Beira Rio, que é um ponto turístico, né, para poder resgatar essa felicidade. Pouco a pouco a gente está buscando resgatar essa felicidade no sorriso dos nossos idosos. Nós temos sete centros e elas estão aqui, todas preparadas, bonitas, lindas, para comemorar esse dia conosco. E a Secretaria de Assistência Social não poderia deixar de parabenizar o nosso prefeito por nos favorecer momentos bonitos e importantes como esse.